Como limpar corretamente o ouvido do seu cão e também alguns erros que você comete. Quer saber? Fica comigo! Olá, tudo bom? Meu nome é Alexandre Figueiredo, sou médico veterinário e o idealizador do blog Dicas Boas para Cachorro e canal do YouTube. Bom, muita gente me pergunta como limpar o ouvido do cachorro, qual a melhor maneira, qual é a forma correta, o que não pode ser feito, o que deve ser feito. Então, eu separei aqui algumas dicas bem importantes para você e vamos lá, vamos botar em prática. Bom, primeiro de tudo, é importante que você saiba um pouquinho da anatomia do conduto auditivo. Ah, você vai dar uma aula e tal, vai falar e tal. Não, não é aula, tá? Só é uma coisa rápida aqui. Peguei uma imagem para mostrar para vocês e vou mostrar aqui para vocês como é que funciona isso, tá bom? Bom, esse aqui é um ouvido de um cão, a parte anatômica do cão. Então, a gente tem a pina, que é a parte externa, que é onde a gente consegue pegar, a orelha do cão, propriamente dita, e a gente tem o ouvido. Na verdade, a gente tem três tipos de ouvido no cão e na gente também, que é ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno, tá? O ouvido externo é composto pelo canal vertical e o canal horizontal. Essa é a parte externa porque ela vai até o limite do tímpano. A partir do tímpano, né, que é onde tem a membrana timpânica, que a gente vai perceber o som, vamos dizer assim, né? Essa é a primeira parte que a gente vai começar a ter vibração ali. E depois do tímpano para dentro, já ouvido médio, onde vão ter aqueles três, 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 ossinhos, né? Que é o martelo, a bigorna e o estribo. Tá? Então, nessa cavidade aí, que é aqui representada, vai estar esses três ossinhos, que é o ouvido médio, e depois aqui vai estar o ouvido interno, tá bom? Mas a parte que a gente interessa para a gente é a parte externa da pina, né? E essa parte do canal vertical aqui e canal horizontal, beleza? Então, a primeira dica que eu dou aqui para você é que você não deve utilizar nada para limpar o conduto auditivo do seu cão. Ou seja, você não deve pingar nada lá dentro, né? Para pegar o canal auditivo vertical, canal vertical, canal horizontal. Então, não deve pingar nada lá dentro, porque você não sabe a quantidade de produto que você vai estar colocando lá dentro. Pode ficar ali, você pode não conseguir remover. E esse produto lá, com o tempo, ele pode sim favorecer a uma irritação, favorecer a uma inflamação, e consequentemente, depois no futuro, uma otite que você vai acabar nem vendo e nem percebendo que foi você que causou, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto aqui importante. Nunca coloque nada lá dentro do ouvido, nem talco para arrancar a pílula. A gente já vai falar sobre isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui muito importante. Nunca use nada dentro do conduto auditivo do seu cão, beleza? Vamos para a próxima? Ah, mas então, o que eu vou limpar, né? Qual vai ser a região do conduto auditivo do cão que você vai poder limpar? Simplesmente a parte externa, né? Aquilo que você está vendo. Então, você vai limpar de que maneira? Você pode pegar um algodão, né? Então, pega um pouquinho de algodão, né? Pode ser menos do que isso, tá? Obviamente. E o suficiente para você poder cobrir a ponta do seu dedo, né? Você vai cobrir a ponta do seu dedo para fazer a limpeza. Vou chamar a Mel aqui mais uma vez, para ela ajudar a gente nessa interpretação. Vem cá, Mel! Pronto. Vai vir a Mel. A Mel, ela ajuda a gente aqui nas demonstrações práticas. Então, a gente vai levantar desse jeito mesmo o ouvido, né? A orelha do cão. E, com uma mão a gente segura. E a outra a gente vem limpando de dentro para fora, tá? Então, a gente vai fazendo assim. Vai limpando. Você pode passar no algodão, tá bom? No algodão. Algum produto, algum ceruminolítico. Você pode pingar no algodão. Só para ajudar a remover aquele excesso de cerume, aquele excesso de cera que está aqui. E aí, como eu falei, você pode botar na ponta do seu dedo e fazer assim, limpar lá, porque o seu dedo, com certeza, ele não vai entrar ali e machucar o tímpano do seu cachorro, tá bom? Se você quiser usar o cotonete, muito cuidado. E aqui você vai ter que me prometer uma coisa. Você jamais, na sua vida, vai enfiar o cotonete dessa maneira no seu cachorro, porque a gente acabou de ver anatomia lá da orelha do cão e você pode, sim, conseguir alcançar o tímpano do cachorro e machucar e fazer uma perfuração de tímpano. Então, se você vai usar o cotonete, você sempre vai entrar com ele de cima para baixo, nesse formato aqui, que você pode limpar e não vai ter chance de você machucar o ouvido do seu animal. Tá legal? Então, essas são as duas formas principais de você limpar o condutor auditivo. Lembra que eu falei do talco que algumas pessoas jogam para facilitar o arrancamento dos pelos? Então, imagina você arrancar o pelo, chegar aqui e puxar o pelinho. Você acha que vai doer? Claro, né? Então, por que a gente faz isso? Por que acontece isso? Algumas pessoas dizem que o excesso de pelo dentro do conduto, ou dentro do vidro do cão, vai favorecer a umidade, vai favorecer o tite. E eu concordo, mas a gente não deve arrancar. Porque quando a gente arranca, a gente vai estar lesionando ali, vai estar causando pequenas inflamações, né? E quando você arranca em grande quantidade, principalmente lá de dentro, você vai estar levando uma inflamação bastante grande lá dentro. E o pelo, depois, quando ele crescer, ele pode vir encravado, né? E aí, consequentemente, pode infeccionar. E aí sim, essa infecção vai gerar bactéria, vai proliferar bactéria lá dentro, e pode gerar uma otite depois no futuro. E essa otite aí pode evoluir. Ela pode passar do ouvido externo para o ouvido médio, depois para o ouvido interno, causando até uma meningite, e levando esse animal a óbito. Ou seja, o tite é coisa muito séria, tá bom? Então, mas, tô falando isso para assustar mesmo, para você ficar... Tô falando isso mesmo para você ficar preocupado, tá? E não dar mole com o seu cachorro, tá bom? Então, você não deve arrancar os pelos. Você deve, então, fazer o quê? Ah, você pode cortar bem rente ali, né? Com muito cuidado. Tem tosador que pode passar até a máquina ali perto, sem encostar na pele, só ali superficialmente também, para tirar o excesso de pêlo. Se você tá com medo, peça o seu tosador para cortar o pêlo e não arrancar. Se você vê ele fazendo isso, dá uma bronca nele, fala que não pode, tá bom? Peça para ele cortar o pêlo. Beleza? Então, essas são as dicas importantes aí, que você deve e não deve fazer ao limpar o ouvido do seu cão. Fique atento. E, se você gostou, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.